Nós precisamos arrecadar, porque as tricoteiras estão, as crocheteiras estão muito animadas. Então nós precisamos de mais insumos, precisamos de mais lã. As tricoteiras e crocheteiras de Palmas estão produzindo doações para encaminhar ao Rio Grande do Sul. Com a habilidade de cada uma, todo novelo vai se transformar em peças quentinhas para os moradores do Rio Grande que sofrem com as cheias. O problema continua, muitas famílias carentes também, nós estamos levando através da APA o nosso quadradinho amigo, que já é uma tradição, já fizemos a árvore na praça, uma demonstração ano passado, no dia do amigo, e estamos estendendo os nossos quadradinhos para criar mantas, luvas, gorros, casacos, para enviar para as pessoas se aquecerem com essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A presidente da associação indica o ponto de coleta das doações. Nós temos dois pontos de arrecadação, nós temos a nossa lojinha, lá na praça, no quiosque, em frente à catedral, que é a APA, que a gente se reúne lá para fazer, para tecer os quadradinhos, até eu estou com o estoupinho aqui, que é, a gente está pedindo os quadradinhos para ficar mais ou menos, né, iguais, são quadradinhos de 25 por 25. Esse daqui está tecido no crochê, né, que é aquela, uma agulhinha só. Também podem ser feitos no tricô, como também, quem tem disponibilidade de tecer uma manta toda, pode também trazer. E por que a equipe da Associação de Artesanato Palmense pensou nos quadradinhos? Porque eles são feitos com sobrinhas de lã, pequenas sobrinhas, que você pode, que às vezes tem lá, a maioria dos artesanos não joga fora, né, então pode estar tecendo e entregando os pedacinhos lá. Ah, mas eu não tenho tempo de tecer. Dou os pedacinhos de lã lá. Se preferir, a doação pode ser em dinheiro. Assim, o grupo compra lã para confeccionar os artigos. O PIX é pinteboardpalmas.gmail.com. E neste sábado, 8 de junho, na Praça Bom Jesus, a partir das 8 horas da manhã, haverá a Roda do Crochê Chimarrão até o meio-dia, para receber doações de lã e quadradinhos, para entregar em breve as doações para quem precisa. Nós queremos levar no mês que vem. Então, daqui praticamente 40 dias, a gente já quer ver se consegue. Inclusive, eu me propus a estar levando até Passfundo, que é o centro de distribuição. E o interessante, sabe o que é? É essa roda, é essa amizade que o quadradinho traz, porque a gente faz uma roda, faz um mate, faz um chimarrão e troca ideias. A gente teve na aulinha de ontem, na reunião de ontem, por exemplo, tivemos reunido, nós tínhamos praticamente metade das colaboradoras não sabiam fazer, inclusive eu. Eu gosto de fazer o tricô, eu sou tricoteira. E aí o crochê, eu tinha, tenho ainda dificuldade, o meu, esse daqui ainda não está perfeito, mas eu estou engatinhando. Eu estou, não tenho a sensação de você aprender uma coisa nova, de você saber que você está colaborando com uma obra, de você interagir com aquela, geralmente as senhorinhas mais idosas que ensinam a gente.